Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Galera, é o seguinte, ó, nesse vídeo eu tô fazendo sem edição nenhuma, tô gravando direto do OBS aqui, não tem musiquinha de fundo, não tem coisa nenhuma, porque é urgente, né, mano? É urgente. Hoje pela manhã eu postei um vídeo, né, explicando e falando sobre a questão em que o mundo inteiro está indignado porque a Ubisoft, aparentemente, pelas mensagens que existem na Steam, né, a partir do dia 1º de setembro deste ano, iria remover o game da plataforma e todo mundo que tem o game não teria mais acesso. Hoje, como eu falei naquele vídeo, repito aqui, acordei com trocentos sites anunciando isso, falei, mano, tenho que avisar o pessoal e foi o que nós fizemos, né? Nós fizemos um vídeo falando, explicando, dando as nossas opiniões, a nossa indignação também e tal. Mas agora, olha só, as 17, vocês estão vendo aqui, ó, deixa eu aumentar aqui um pouquinho, temos uma atualização através da IGN na gringa, aqui tá traduzido pelo Google a página, né, ó, foi publicado agora há pouco, mano, agora são, ó, há 40 minutos atrás, beleza? Há 40 minutos atrás, vocês estão vendo aqui, ó, às 17h55, o Ryan Jeansdale colocou uma atualização no site da IGN, onde a Ubisoft entrou em contato com eles, ou eles entraram em contato com a Ubisoft, não sei, a gente vai ler junto aqui, explicando que não! Ninguém vai perder Assassin's Creed 3 Liberation no PC, na Steam, caso tenha comprado. Vamos dar uma lida junto? Vamos lá, ó. Assassin's Creed Liberation HD, Ubisoft explica significado de aviso de acesso ao jogo, que é, este título não poderá ser acessado após dia 1º de setembro de 2022, que é a mensagem que existe hoje lá na Steam, né? Então vamos lá. A Ubisoft vai remover o acesso de Assassin's Creed Liberation na Steam, e parecia que até mesmo para os usuários que já compraram o jogo, isso aqui é matéria lá de fora, galera, pra vocês verem que não é algo que o Kalil tava falando, não. Isso aqui é algo que o mundo inteiro tava comentando. Como dito pelo blá 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 no Twitter, que é esse cara aqui, ó, Norse, tal, 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 depois a gente abre o Twitter dele, né? O jogo não pode mais ser comprado na Steam, seguindo as instruções da Ubisoft pra removê-lo de venda. Ou seja, eles colocaram lá na página que, a pedido da Ubisoft, Assassin's Creed Liberation HD não estará mais disponível pra venda na Steam. Até aí, tudo bem. O problema é que, além de ser removido na venda, também existia outro recado, né? Dizendo que o título não poderá mais ser acessado depois de 1º de setembro de 2022, o que fez o alvoroço no mundo inteiro hoje. Aqui tá a imagem pra vocês, ó, vou até abrir aqui o Twitter aqui, ó, a imagem do cara que publicou. Tá vendo aqui, ó? Essas duas aqui, ó. Aqui embaixo, essa aqui de baixo, que foi o bafafá total. Tá vendo? Beleza? Ok. Aí, vamos voltar aqui. Aí, Ubisoft anunciou na semana... Essa aqui tá contando o que aconteceu na semana passada, que encerraria os recursos online de 5 jogos, sendo, né, o Liberation um deles, tal. Ok. Deixa eu ver aqui. Sendo o Liberation um deles, no entanto, nada sugeria que o acesso ao jogo seria removido completamente. Você poderá vincular contas da Ubisoft no jogo ou usar recursos online. Ou melhor, você não poderá. É isso que vai acontecer. Beleza. Diz a Ubisoft sobre a versão de PC. Além disso, a instalação disso, a instalação e o acesso de DLC não estarão disponíveis. Qualquer jogo da Ubisoft que está naquela listagem, né, dos 15 games, Assassin's Creed 2, Brotherhood, o 3, o Liberation, as DLCs, ninguém mais vai ter acesso. E isso já é um abuso, na minha opinião, já é errado pra caramba, porque as DLCs você precisa do conteúdo online, né, pra poder acessar elas e baixar. E, aparentemente, você não vai ter acesso a isso. Mas, beleza. Continuando. Essa versão Liberation, que é uma versão HD do jogo original pra Playstation Vita, também é acessível gratuitamente com Assassin's Creed 3, porém, ele custa R$200, né, e os usuários que compraram e pagaram pela versão original teriam que comprar ela novamente, ok? Remover o acesso, ok, mas não ok, né, remover o acesso de um jogo que os clientes pagaram sem ao menos oferecer reembolsos é algo inédito na Steam, embora tudo parecia que a Ubisoft... Ou melhor, aqui tá traduzido literal, né, eles estão dizendo aqui que... Deu-se a entender que a Ubisoft abriria esse precedente com o Liberation HD, ou seja, remover o jogo e não dar reembolso pra ninguém, todo mundo se ferrou e não vai acessar o jogo. Mas beleza. Com isso, agora é aqui que é a parte que importa, né, a atualização deles, postada há uma hora atrás. Com isso, o IGN entrou em contato com a Ubisoft e com a Valve, que é a responsável pela Steam. Ah lá, a empresa que controla a Steam pra falar sobre o assunto. A Ubisoft, então, enviou a seguinte declaração que afirma que os atuais proprietários ainda poderão acessar o game, reproduzir ou fazer o download deles novamente. Quem não comprou a versão de PC, já era, não compra mais. Nem mesmo na Ubisoft Store tem, só se você comprar o Assassin's Creed 3, o Remastered lá, enfim. Mas se você comprou, se você tem o... Até tava em promoção esses dias, né, o Liberation HD, fica tranquilo. Agora é oficial. Respondido pela Ubisoft. Vocês ainda poderão acessar o game, jogar e baixar ele, tá? Vamos lá. Conforme dito em nosso artigo de suporte, apenas TLCs e recursos online serão afetados pelas próximas mudanças. Os atuais proprietários desses jogos ainda poderão acessá-los, jogá-los ou baixá-los novamente. Nossas equipes estão trabalhando com os nossos parceiros pra atualizar essas informações em todas as lojas. Então, realmente, tá zoado no site o que deu, né, o que abriu essa brecha aí a todo mundo pensar que, pô, eu pensei. Qualquer um que lê aquilo vai pensar, pô, o jogo não vai ser acessado. Tá claramente lá. O jogo não vai ser acessado depois do dia 1º. Ferrou, né? Então, ó, nossas equipes estão trabalhando com os nossos parceiros pra atualizar essas informações em todas as lojas. E também estão avaliando todas as opções disponíveis pra que os jogadores que serão afetados quando os serviços online desses jogos forem desativados no dia 1º, tal, 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 recebam alguma coisa, façam alguma coisa, não sei. Sempre foi nossa intenção fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para permitir que esses títulos legados permaneçam disponíveis nas melhores condições possíveis para os jogadores. E é pra isso que estamos trabalhando. Então, tá desmistificado, galera. Vou deixar o link no vídeo, tá? Através desse novo link postado agora, uma hora atrás, às 17h55, a Ubisoft oficializa, tá? Basicamente, eles disseram o seguinte, o que está descrito lá não está do jeito certo. A real é, vocês que têm o game, mesmo depois que os servidores forem desligados, vocês vão continuar acessando o jogo normalmente, vai poder baixar ele quantas vezes vocês quiserem, e fim. Porém, os conteúdos online existentes no game, DLCs, já era. O que eu acho ruim pra caramba, mas, enfim, dos dois males, né? Esse aqui é o menor, né? Você vai continuar acessando o game. Galera, então é isso. Aviso rápido pra deixar claro a gente, pô, deu ruim, a gente trouxe o assunto. Deu bom, a gente traz o assunto também, beleza? Vou ficando por aqui. Um beijão pra vocês, tudo de bom. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.